Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tumbaram na área o canal Pica das Galáxias galera Para vocês hoje mais uma vez, vídeo de Crash Royale O vídeo de hoje está monstro galera, porque olha isso galera Olha essa figura, presta muito bem atenção essa figura Entendeu, é duas fotos da arena, entendeu Você inverte o lado de uma das fotos e faz esse encaixe Vai formar essas duas figuras galera Repara que o interessante disso galera É que todo mundo fala que a Supercell fez pacto com coisa ruim E que nos jogos dela sempre tem as coisas escondidas E a galera vai descobrindo, entendeu E eu vou estar montando uma série e vou estar trazendo para vocês Eu vi isso daqui em vários canais gringos, achei interessante Estou trazendo, não vou colocar na descrição do canal gringo Porque teve milhões de canais gringos que trouxeram isso daí Não sei se algum BR trouxe, mas beleza Eu achei interessante e estou trazendo para vocês Galera, repara essa figura aí Que juntou as duas arenas, entendeu As duas arenas e formou essas duas figuras Então eu vou mostrar para vocês a figura de baixo Que tem aqueles dois olhos ali azuis Entendeu, vamos lá Olhando bem aí galera, presta atenção Essa figura aí lembra muito o rei da torre principal do jogo Crash Royale O próprio jogo dessa arena Repara aí, olha os olhos ali Entendeu É a coroa lá em cima Muito parecido, entendeu Esse daqui é uma das curiosidades que a Supercell gosta de colocar E gosta que a galera fique com esses pensamentos, entendeu Pô, se a Supercell fez pacto com uma coisa ruim Se a Supercell é cheio de truques Várias coisas escondidas Parece que ela faz isso daí já de estratégia Mas a figura mesmo que eu quero mostrar para vocês É a segunda que vem agora, entendeu Então vamos lá para vocês terem uma ideia do que eu falo Que uma parada é assustadora Uma parada é sombria, cara Vai explicar isso Vai explicar isso Aí deixa no comentário o que vocês acham dessas coisas Dessas loucuras que esse Pecel faz Vamos lá Galera, repara muito bem essa figura Vê, presta muita atenção Ali, olha aquelas bolinhas vermelhas ali São os olhos Embaixo dela é o nariz Repara muito bem E vocês vão concordar comigo Que lembra aquele urso do Mal Aquele urso do capiruto Daquele jogo sombrio Que tem que fazer a galera Perder a linha Se assustar direto Que tá uma sensação aí na internet E o YouTube tá bombando com esse jogo O Five Night Esqueci o resto do nome, galera Mas é isso daí Olha isso, cara Você olhando bem O urso É muito parecido Com aquela porra Daquele bicho monstruoso, cara Entendeu Galera, é muito estranho A Supercell sempre tá trazendo Essas paradinhas Eu vou tá trazendo uma série Com essas curiosidades Hoje eu tô trazendo Duas curiosidades Mas eu devo de repente Trazer Todo vídeo Três Curiosidades Coisas diferentes Que vem acontecendo Num jogo aí Entendeu Essas Paradinhas Que a Supercell Faz obscuras aí E a gente vai tirar Nossas conclusões Pra ver se realmente Isso é verdade Ou é mito Entendeu A gente não sabe ao certo Entendeu Se isso daí vai dar Ilusão de ótica Nossa Mas Essa parada aí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Quem gostou Deixa aquele like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Não deixa de se inscrever No canal Entendeu Porque vai ser muito importante Pra nossa série Pro nosso canal Entendeu E aciona aquele sininho Lá Pra ficar bonito Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau Tchau